Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar como eu planto pitai aqui na roça, tá? Um jeito super simples de fazer, fácil. Vou mostrar também como tirar as mudas, tá? Como fazer a poda, como colher o fruto, como cortar. Vai ser um vídeo bem legal, vem comigo. Eu estou plantando aqui, ó, próximo dessas colunas do muro, tá? Mas por que você está plantando aí, Claudio? Não faz aquele palanque e tal? Pessoal, porque aqui na verdade, pessoal, como já tem as colunas, ó, são várias. E aqui também pega mais sol, tá? O sol aqui praticamente pega a maior parte do dia. E a pitai gosta bastante de sol, tá? Por isso que eu vou estar plantando aqui. Além de estar decorando as colunas, né, está dando frutos. Então por isso que eu vou estar plantando uma variedade aqui, né, da amarela, da branca e da vermelha, tá? Aí vou estar plantando aqui, mostrando para vocês como que eu faço. Essa muda aqui, pessoal, eu paguei R$19,90, tá com desconto, ficou por R$15,00. Essa aqui é da amarela, né, pitai é a colombiana amarela. Aí no caso eu já comprei essas mudas grandes assim, para poder fazer outras mudas, tá? Aí vou estar plantando aqui agora. Remover essa sacola, tá? Você vê que a terra está bastante mexida já, ó. O certo é tirar até com a faca, mas como eu estou sem faca aqui, a faca ficou lá dentro. Aí eu vou tirar com a tesoura aqui mesmo. Lembrando que tem sempre que tirar essa... Lembrando que tem sempre que tirar essa sacola, tá, pessoal? Não pode plantar com essa sacola não, tá? Olha só, pessoal, ela está bastante molhada, ó. Está até soltando aqui, eu tirei da sacola. Aí lembrando na hora de plantar que você tem que colocar essa parte lisa junto aqui com, no caso, a coluna, o morão, né? Onde você for plantar, é essa parte lisa aqui que vai sair mais raízes, tá? Todas essas partes aqui, essas três partes, ó, ela sai raiz. Porém, essa parte lisa é a que sai mais, né? Então é ela que vai ficar encostada no caso aqui na coluna, tá? Aí eu vou levar aqui para o buraco. Você vê que ela está desmanchando, mas não tem problema não, tá? Essa aqui pega muito fácil. Eu vou estar tirando esse bambu depois aqui. Pronto, pessoal, agora eu vou colocar a terra. Vou estar tirando isso aqui que não tem necessidade, tá? Que eu vou estar amarrando aqui, no caso, com barbante. Aí eu vou colocar essa terra aqui. Lembrando que a raiz da pitaia, ela fica por cima, então não tem necessidade de ficar abrindo uma cova muito grande, enchendo de adubo. É melhor adubar até depois, tá? Colocar adubo aqui por cima, né? Um calcário, um NPK. Mas o jeito que eu planto aqui, eu coloco esterco de galinha e calcário só, tá? Aí eu vou jogando no decorrer. A pitaia pega muito fácil. Você pode cortar e jogar no meio do terreno lá que vai estar pegando, tá? Não tem segredo nenhum. Só apertar um pouquinho aqui e depois joga uma água, né? Tem umas pedras aqui que eu vou estar tirando. Então, pessoal, a parte lisa vai estar aqui, colada aqui na parede, tá? No caso aqui da coluna, né? Colada aqui, se for um morão, aqueles de madeira, você também coloca a parte lisa colada que sai mais raízes, tá? Agora eu vou estar amarrando aqui com o barbante. Vou tirar esse fitilho daqui, pessoal. Aqui a gente chama de fitilho. Para você ver que costuma machucar a planta, ó. Ele aperta muito. Pelo fato de ser um plástico, ele acaba machucando um pouco a planta. No caso aqui, o cladódio, né? Que é essa folha em formato de caule. Agora eu vou pegar o barbante e vou amarrando com o barbante. Eu gosto de usar esse daqui, ó. Que dá para ir reutilizando aí. Desamarrando e amarrando novamente. Guiando a planta, né? Então, pessoal, eu tiro esse bambu aqui. Geralmente o pessoal coloca quem vem de muda, né? Para poder sustentar a planta, né? Aí eu vou amarrando aqui, ó. O barbante. Ao invés de dar um nó cego, né? Como se diz, eu dou um de laço. Por que que eu dou um de laço assim? Porque para reutilizar depois que é mais fácil, tá? É só vir puxar aqui e ir fazendo a guia da planta lá, né? Então dá para ir reutilizando. Então, pessoal, eu tirei aqui o fitilho, né? Que é essa fita de plástico. E coloquei aqui, ó. O barbante, tá? De algodão. Facilita. Depois é só puxar, né? E tá reaproveitando, ó. Eu dei um lacinho aqui normal. Você puxa e amarra e vai guiando. Quando chegar aqui em cima, ó. Geralmente dois dedos acima do morão. No caso aqui da coluna. Você corta para ela poder abrir. Depois eu vou estar mostrando lá que eu já fiz outras mudas. Então, como que é feita a parte da poda. Quando chegar aqui em cima, tá? Esse cladóide aqui vai subir. Vai chegar mais ou menos aqui. O ideal com palmo, né? Aí eu venho e corto dois dedos aqui, tá? Essa aqui, pessoal, é amarela colombiana, tá? Ela tem umas curvas aqui, ó. No cladóide, ó. E tem mais espinhos também. Até no fruto, tá? Então, para vocês verem que ela tem uma curva bem assim, ó. Nos cladóides, ó. E as outras já não tem. Vou mostrar para vocês a vermelha ali. No caso, essa daqui é a vermelha com a polpa branca, tá? Essa próxima que eu vou plantar aqui é da vermelha com a polpa branca. Que é essa daqui, ó. Os cladóides delas já não tem, tá vendo? Já são retos, ó. Todas elas têm três lados, tá? E um lado mais liso. Aqui até é um bom exemplo, ó. Esse lado aqui, que é o mais liso, tem mais raízes, ó. E os outros saem com menos raízes. Esse aqui tem uma e esse aqui tem duas. Mas não significa que não dá raiz, tá? Qualquer lado que você encostar na coluna ou no morão, vai sair raízes, vai grudar, tá? Vai fixar. Mas o liso dá mais raízes, tá? Essa aqui custou R$19,30, pessoal. Porém, com desconto ficou por R$15, tá? Outra R$19,90 ficou por R$15,00 e essa aqui por R$15,00 também. A vantagem dessa aqui, ó. Você vê que a muda está meio sentida, ó. Está caindo. Isso aqui tudo dá para fazer muda, tá? Esses cladóides aqui, ó. Eu vou fazer muda, tem vários aqui. Aí eu vou estar fazendo mudas com ele, tá? Vamos cortar a sacola aqui e plantar esse também. Você vê que a raiz dela fica bem superficial, tá? Então não tem necessidade de ficar abrindo cova muito grande. O negócio é adubar em cima, na parte superior do solo, tá? A gente vai falar, abri uma cova aí como se fosse para um tabar bananeiro. Uma cova para uma frutífera de porte grande. Mas essa aqui não precisa não, pessoal. Você vê que a adubo aqui é mais adubo orgânico, ó. Lembrando sempre que a parte lisa para a parede, tá, pessoal? Ou para o morão, né? Então a parte lisa vai ficar encostado lá. Depois, na hora de pintar, que eu pinto isso aqui com cal, tá? Cal de pintura. Na hora de pintar não vai atrapalhar. Eu fiz um teste com outra muda lá dentro. Depois eu vou estar mostrando para vocês. E funciona bem, tá? Dá para pintar tranquilo. Você pode estar guiando a planta também, né? Pode estar podando. Não precisa deixar ela muito grande, né? Depois vou falar até a questão do tempo de poda. Essa grama aqui também eu podo com a roçadeira. Está com fio para dar o acabamento, né? Corto com o carrinho de grama e o canto dos muros eu vou fazendo com a roçadeira. Eu não cortei aqui ainda, que tinha acabado, né? Então está um pouco grande nos cantos. Vou tirar os cladódeos aqui, pessoal, para fazer muda, tá? Uma tesourinha aqui velha, mas funciona bem, ó. Então isso aqui tudo vai ser muda. Como já está caindo, ó. Como esse daqui também já está caindo. O lado liso, pessoal, como eu falei, ó. Está vendo? Já está até com raiz. Isso aqui você pode plantar até no chão desse jeito que pega. Pode virar a cabeça que pega. Qualquer jeito que cair, pega, tá? Eu vou mostrar para vocês. De repente alguém vai falar, ah, isso é bobeira. Tem que plantar assim, tem que tirar aqui. Mas de qualquer jeito que você plantar, isso aqui é igual o cactos normal da mesma família. E pega fácil, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então aqui tem outras mudas, ó. Por isso que é bom comprar uma muda grande. Para estar plantando. Aqui eu vou estar plantando ali. Dá até para fazer mais uma para cá também. Agora eu vou tirar o... Depois eu vou ensinar como é que faz ali. Vou tirar aqui os fitilhos, né? Agora eu vou fazer a muda aqui, pessoal. Para agilizar o processo de enraizamento, né? A outra eu já plantei aqui, ó. Já encostei na parede com os barbantes, ó. Aí depois eu vou tirando de baixo. À medida que vai enraizando. E vou guiando até aqui no alto, tá? Vamos para a muda aqui agora. Eu só faço desse jeito, tá, pessoal? Tira aqui, ó. Vou até jogar aqui que já serve de adubo orgânico. A muda eu faço assim, pessoal. Sempre cortando nessa forma, ó. Limpando aqui embaixo, ó. Não tem segredo, tá? São três cortes, ó. Ah, Cláudio, mas tem essa parte de baixo aqui. Nada, é só raspar aqui que pega. Isso aqui é tranquilo, tá? Como eu falei, de qualquer jeito que você fizer, aí pega. Fala, ah, não. Só pode aterrar até aqui. Porque se não, não pega. Pega. Eu já fiz de várias formas. E funciona, tá, pessoal? Não tem segredo, tá? Agora é só pegar, ó. Ah, não. Vou colocar só até aqui, não. Pode jogar lá embaixo que não tem problema nenhum, tá? Pega do mesmo jeito. A única coisa é isso aqui, ó. O lado liso, né? Joga para lá que já está com raiz, ó. Não tem segredo, tá? A forma é essa daí. Só dá um aperto aqui de leve, ó. Esse é o jeito que eu faço, tá, pessoal? Cada um faz de um jeito, né? Eu vou aproveitar. Vou tirar esse outro aqui também, que ele está meio mole. Vou fazer outra muda aqui. Vou levar para aquela última cova lá. Marteliza para a parede. Aqui, vamos jogar mais esses daqui. Então, pessoal. Em cada coluna aqui, ó. São cinco mudas, tá? No caso, nas colunas que eu coloquei a média de duas mudas. Em alguns, outro tem uma, né? Mas já estão maiores, né? E aí vai desenvolvendo, ó. Eu fiz um teste em outra coluna lá dentro. Para ver se ficava legal. Ficou legal. Está produzindo já. Inclusive, vou mostrar agora para vocês lá o fruto. Aqui, pessoal. Esse pé aqui que eu plantei, ó. Eu fiz um teste com ele aqui, ó. Na coluna. Para ver, né? Se ficaria legal. E ficou, ó. Não atrapalha em nada. Se eu fosse pintar aqui com a calva. No caso, que eu pinto aquele de lá, né? Ia ficar legal do mesmo jeito. Você vê que as raízes dele, ó. Entrelaça, né? Abraçando a coluna. Até segura um pouco do reboco, né? Do concreto. Então, não teve problema nenhum. A altura ficou até alto. Mas, independente, você poda lá em cima, né? E ela vai abrir como se fosse um guarda-chuva. Essa planta está com um ano e quatro meses, né? Já produziu duas vezes, tá? E também, outro detalhe. Eu fiz várias mudas com ela. Que eu só tinha essa muda que me deu, inclusive, né? Eu ganhei de presente. Então, fiz várias mudas com ela, ó. Com esse pé aqui, deu mais ou menos para tirar umas 40 mudas, né? Porque o ideal seria estar podando com três, quatro anos. Eu acabei podando aí com um ano para justamente fazer algumas mudas. Aí, para você ver que tem várias pitais. Essa daqui, por exemplo, já está boa para colher, ó. Mas como que você sabe que está boa para colher, Claudio? Quando começa a secar as escamas aqui, pessoal. Na ponta das escamas, ó. Está vendo? Já está até soltando. Então, significa que já está boa. Está no ponto ideal, tá? Se for para o consumo, está maravilhoso. Se for para a venda, é melhor você tirar um pouco, né? Com um pouco mais verde aqui, essas pontas das escamas. Para o quê? Para durar mais tempo. Como é para consumo, pessoal. Vou estar tirando. Vou cortar aqui, ó. Não tem problema. Não tem segredo também, ó. Aí, cortei aqui. Vou estar abrindo ela para vocês verem, tá? Uma pitai até com tamanho razoável. A minha mão é grande. Bastante até. Enorme, né? E ela está com um tamanho até razoável. Então, isso aqui tem outro nome, né? Mais popularmente chamado de escamas, tá? Aqui, pessoal. Eu tirei justamente daqui, ó. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, podo aqui a ponta. Aí, você vem na pontinha, tá? E podo, ó. Não tem segredo nenhum. Para quê que eu faço isso? Para o cladódio lá estar produzindo mais frutos, tá? Aí, você vem aqui e corta, ó. Não tem segredo, tá? A pitai, pessoal. Ela produz geralmente com um ano, tá? Essa daqui produziu com oito meses. Ela tem alguns frutos. Está até aqui ainda a marca, ó. Aqui embaixo também tinha outras marcas. Eu não lembro aonde. Mas também já produziu mais três frutos com oito meses. E agora ela está com um ano e quatro meses, tá? Já comi alguns frutos. Você vê que está podado algumas pontas, ó. E aí, tem mais ainda. Está produzindo mais. Porque estão verdes, né? Aí, depois de madura, eles vão ficar assim, né? Está vendo que eles vão ficando aqui avermelhados. Nas pontas. E depois vai ficando dessa cor aqui, tá? A polonização aqui foi feita com as abelhas, tá? As abelhas que fizeram tudo. Eu não fiz nada. E vingaram todos os frutos, ó. Agora vamos abrir para ver como que é dentro da pitaia. Vou lavar aqui a pitaia, pessoal, né? Porque se tiver alguma coisa dentro aqui, já sai também, né? Apesar que a gente vai cortar, não vai comer a casca. Mas minha mãe me ensinou que qualquer fruto você tem que lavar, né? Então vou lavar mais ou menos aqui. E agora eu vou cortar aqui a pitaia, pessoal. Vou mostrar como que é dentro da pitaia, tá? Olha só, suculenta. Olha a cor, pessoal. Olha que maravilha. E aqui você pode estar comendo direto com a colher, tá? Ou pode estar fazendo... Eu faço desse jeito, ó. Eu corto os pedaços, divido aqui em quatro. Aí você pode estar dividindo mais, né? Se quiser. Vou abrir só mais um pedaço aqui. Que ela está até desmanchando já, ó. Como que come? Você pode estar comendo assim também, ó. Só tirar aqui, ó. Puxar. E comer, ó. Ou estar comendo com a colher, como eu falei. Esse daqui é outro pé, pessoal. Olha só. Essa daqui é da vermelha também. Aquela que eu acabei de abrir lá, né? E o broto está chegando lá no alto já, ó. Mas eu vou esperar mais ou menos uns 20 centímetros a mais para estar cortando, tá? Aquele lá, ó. Eu vou mostrar para vocês o outro que eu cortei, né? Já está abrindo. Que é justamente esse daqui, ó. Ele já está abrindo já, ó. Esse daqui. Ele já está abrindo lá, ó. Três pontas já. Três cladóides, né? Não tem segredo, tá? Vou mostrar de perto. Olha só, pessoal. A poda eu faço isso, ó. Dois dedos acima da coluna, ó. Você pode estar fazendo aí reto também. A gente com a coluna aqui vai brotar também do mesmo jeito. Aquele outro ali, ó. Estou esperando ele crescer mais uns 20 centímetros para estar cortando, tá? Mas não tem segredo, olha só. Já está aqui até brotando, ó. Já está saindo mais dois cladóides lá pequenos, ó. Então não tem segredo nenhum, tá? E olha que aqui, pessoal, que pega bastante sombra nesse canto aqui. Eu plantei aqui, na verdade, ó. Para ver, né? Para ficar, aproveitar esse espaço aqui que não tem nada, né? Acaba decorando e produzindo frutos aí, né? Aqui como tem uma palmeira cica, ó. Por isso que eu plantei aqui para estar decorando também. Esses plásticos aqui é da lenha, para não molhar, né? Por isso que está feio aí, mas acaba ficando, ó. Acaba decorando o muro. E fica legal, né? As raízes dela, pessoal, olha só. Fica bem por cima ali da terra, ó. E essa terra é uma terra roxa, né? Ela tem bastante adubo orgânico. Então, acaba ajudando bastante, ó. Aí ela vai entrelaçando ali na coluna, né? Vai abraçando a coluna, ó. Para você ver que vai produzindo. Já cortei algumas. Tem até alguns com os cladóides lá nas pontas cortados, ó. Que eu cortei. Mas não tem segredo, tá? Era para estar bem mais cheio. Lembrando que tem um ano e quatro meses essa planta. Mas já produziu aí duas vezes essa segunda, né? E vai aumentando do decorrer aí, que vai aumentando os cladóides, né? Vai aumentando também a carga dela, né? Mas é uma planta que já está produzindo legal. Pelo fato de ser nova. E lá está a outra lá também, do mesmo jeito. Agora eu vou mostrar para vocês outros pés lá em cima, tá, pessoal? Essa daqui, pessoal, é a pitaia do cerrado, tá? Ou pitaia baby do cerrado. Pitaia tiú, pitaia teú. Tem vários nomes. Saborosa. Mas está aqui, ó. Olha a quantidade de pitaia que tem aqui. No caso, os cladóides, né? O pé. Tem bastante, ó. E aqui produz direto, tá, pessoal? Geralmente produz aí de dezembro até final de fevereiro, né? Essa é a pitaia do cerrado, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tem mais aqui, ó. Olha só a quantidade que tem aqui de pés, ó. Desde lá de baixo, ó. Aí tem lá naquela pedra ali também. No início da gruta lá também tem bastante, ó. Aí vem aqui. Olha só, pessoal. Vai até no alto da árvore, ó. Tudo pitaia, tá? E produz bastante. Essa pitaia aqui, eu acho que é das melhores que tem. Essa daqui, tá? Do cerrado. É doce, né? Ela é igual a amarela, né? A amarela também é doce. Então as melhores que eu acho são elas. A amarela é do cerrado, tá? Olha só a quantidade. Aí já tem aqui, ó. Até um botão floral aqui, já, ó. Vou até mostrar aqui com o zoom que eu acho que fica melhor. Esse aqui já é um botão floral. Já produziu e tá saindo mais. Ali tem mais, ó. Vou mostrar para vocês. Tem mais pés de pitaia aqui. Aqui tem mais, ó. Lá na pedra também tem, ó. Ali em cima. Tem vários pés lá. Aqui já tem até uma com fruto, pessoal. Olha só. Nesse aqui embaixo, ó. Esse aqui já é um fruto, ó. Tá verde ainda, né? Mas então tem bastante pitaia aqui. Não tem segredo esses pés. Ah, Cláudio, se você plantou lá em cima, né? Eu cortei e joguei lá, tá? Lá também tem, ó. Então eu vou cortando e jogando nos lugares, pessoal. E vai simplesmente, vai produzindo. Olha a vista que tem daqui, ó. Dá para ver até a entrada. Na propriedade lá, né? Então pitaia não tem segredo nenhum, tá? Muita gente fala que tem que fazer assim, assado. Tem que jogar em picar. Tem que não sei o quê. Mas não tem segredo não, pessoal. Aqui eu faço desse jeito. Esse espécie de pitaia aqui deve ter mais de 20 anos, tá? Aí com ele que eu fui espalhando, ó. Ali também tem mais pés, ó. Não sei se eu mostrei aqui. Então ali também tem bastante ali, ó. E produz, tá? Não é só o pé, não. Produz bastante frutos aí. Ali também tem horaipunobis, ó. Aquelas plantinhas da folha lá. São tudo horaipunobis. Então não tem segredo, pessoal. Produz bastante, tá? E o vídeo de hoje foi esse aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal Claudio Novaes Vida na Roça. Curtam e compartilhem. Obrigado e até mais.